Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que ela. Você realmente acredita nisso que acabou de ouvir? E nisso, você acredita? Nós temos a melhor democracia que jamais tenha tido na história de Venezuela. Um país só tem a perder quando os fatos são substituídos por uma narrativa que distorce a realidade. E é exatamente isso que está acontecendo hoje no Brasil com o combate à corrupção. A Gazeta já decidiu que não quer deixar os corruptos vencerem. E você, vai deixar?